Senhoras e senhores, bem-vindo a um dos Meet Your Heroes mais especiais desse canal. Afinal, todo mundo sabe que eu sou declaradamente, descaradamente, um fã de Honda, como conhecem por aí um rondeiro. Então eu não preciso dizer que eu não estou dormindo à noite e eu estou com um sorriso de orelha a orelha por ter na minha garagem, por alguns dias, um Type R. Mas, além desse carro especial, temos aqui outros carros especiais. Temos aqui o famoso Ninja, senhoras e senhores, que é aquele belo cupê amarelo ali, que canta um motor B debaixo do capô. E aqui temos um sedã da segunda leva da sexta geração pós-facelift, que também é um carro muito especial que eu convivo no meu dia-a-dia aí. Afinal, não ando todo dia de Type R, mas ando sim num Honda dos anos 90. Então vem pra cá, senhor Rafael, mais conhecido como Ninja. Fala, Mau, tudo bom? Valeu aí. Seja bem-vindo ao canal. Bom, você já apareceu outras vezes no canal também, né? Já está aí de casa. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui presente nesse carro. Ó a criança, está sorrindo de orelha a orelha. Tem como não, né? E se você quiser saber tudo sobre rondinha dos anos 90 ali, manutenção, curiosidades, segue lá, né? Ninja Custom Cars no YouTube. A gente dá aula de mecânica, customização, tudo que envolve do mundo dos rondinhas. E uma pessoa que assiste o Ninja Custom Cars é o dono deste automóvel aqui, que é meu amigo Gabriel, que é outro cidadão que corre Honda em suas veias. Vem pra cá. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um dia muito especial, com certeza. Ninja, Mau, Taipar. Entendi. Ah, uma essência roteira aqui hoje. Se não tivesse Taipar não era tão especial. Seria ainda. Mas vamos fazer aqui, senhoras e senhores, o que a gente sempre faz, que é o quê? O nosso rolê de lambi-lambi, mais conhecido na Inglaterra como Walk Around. Em japonês eu não faço a mínima ideia, afinal esse carro não vem mais da Inglaterra, agora é sim da terra do sol nascente. Então, sem mais delongas, senhores, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte externa do carro e o que vocês estão achando. Vocês já conheceram esse carro aqui há um tempo atrás, mas agora vocês têm mais possibilidade de chegar pertinho aqui, de passar a mão, de sentir o cheiro. Sim, a gente já teve a oportunidade de ver esse carro há um tempo atrás. Foi um carro especial. Quando o Maurício avisou que ele estava testando esse carro, a gente ficou, o coração bateu mais forte. Ainda mais azul, né, Gerds? Coração é uma batida mesmo. O azul, ele é, presencialmente, ele é maravilhoso. A gente sabe que a essência do Type-R, os primeiros e o clássico, são brancos, né? Sim. Mas o azul, acho que na sequência seria branco e azul pra mim. E pra vocês, seria o quê? Não, e a gente até... E pra vocês, seria o quê? Não, e a gente até... Ficou pensando se era uma cor sólida, se não era. Mesmo se não for, ela tem um aspecto de sólido, que eu sou suspeito pra falar, né, do meu carro, ele é completamente sólido. E eu gosto de esportividade, acredito eu, no meu opinião, que uma cor sólida, assim, dá um destaque, né? Curiosidades, contar pros senhores aqui, ó, vocês gostam de técnica, fanático aí, pela coisa? Temos aqui, Red Nose, né, na frente, que é o narizinho vermelho. Sim, um clássico. Que todo mundo coloca mesmo, sem ser Type-R, né? É. E aqui, temos a entrada de ar, né, e a saída de ar, aqui, que um fluxo de vento aqui, mais interessante pra ter o resfriamento da parte do radiador, certo? É, é uma coisa que eu queria fazer no meu carro, sabia? Numa época, tinha um capô desse, à venda, que eu vacilei de não comprar, e ele tinha exatamente essa sequência aí, que você tem uma entrada e tem uma saída, né? Até pela turbulência e tudo. Exatamente. E falar em turbulência, outra coisa interessante de mostrar, são que além dessas belíssimas rodas, a gente tem uma saída de ar aqui, ó, que é exatamente pra diminuir a turbulência dessa roda da frente, afinal, o mais interessante é o quanto curveia o carro, entendeu? Impressionante. Aliás, eu acredito que é um carro que vai dar trabalho pra veículos bem mais potentes numa pista, porque é impressionante a capacidade de contorno que esse carro tem, sabe? Não tem dúvida nenhuma. E aí, fala aí, fala aí. Desculpa, amor. Não, 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 por favor. E a ideia é exatamente essa, né? Porque muitas vezes a gente fica falando do pessoal do Super Trunfo, né? Falando de números, não, porque o Mercedes faz 0 a 100, mas é um conjunto da obra esse carro pra pista, né? Ele é feito pra entusiasta mesmo, que gosta tanto de acelerar quanto fazer curva, né? Inclusive, pra quem não sabe o que é Type R, é tipo racing, né? Em português, escrachada, é de corrida. De corrida, mas é o Type R. Temos várias denominações pra esses tipos de carro. A gente tem o OMF, tem o tipo race. Depois a gente fala o que é o OMF mais pra frente, que é o mais ou menos estilo do nosso carro aqui, exceto o Type R. E é uma licença poética, né? Falar Type R no Brasil, né? Acho que tá liberado, tá liberado. Tá liberado. E outra coisa que o porquê ele curveia tanto, a gente tem 8cm de bitola a mais aqui nas rodas dianteiras e 4cm a mais nas rodas traseiras. Ou seja, ele não é um Civic 11 que mexeram em algumas coisas, entendeu? Ele é realmente um carro com muita diferença. O monobloco dele foi todo retrabalhado com adesivos, com anéis, com barras, com uma parte de solda muito mais fortificado. E uma coisa que o Rafa até comentou é que provavelmente a gente não tem praticamente nada aqui de lataria do outro Civic, né? Se não, a porta da frente acredita que seja do mesma medida, né? A mesma folha. Só que aqui pra ter todo esse alargamento aqui de porta, paralama traseiro, paralama da frente nem se fala. Eu acredito que o que sobrou do carro original foi a porta. Exatamente. E temos aqui freios Brembo na dianteira, certo? Com 4 pistões. Esse visual, eles chamam de notepack. Eu quero ver uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Pra vocês, esse carro é um Coupé, é um hatchback ou é um notepack? Eu, pra minha opinião, eu gosto de chamar de hatch. Você gosta de chamar de hatch? Eu chamaria de hatch também, porque Coupé pra mim é classicamente duas portas. Que seria aquele lá, né? Que é aquele lá, né? Não seria. Exatamente. É que a tendência de um Coupé originalmente são duas portas, né? E com uma queda leve ali na traseira, de frente de um sedã. É que depois os carros foram afirmorando, né? Daí um milhão de variações. Mas o Coupé original é aquilo lá, né? Exato. E o Coupé, ele tem a bundinha do sedã, né? Depois da queda, né? Por isso que eu acho que sim, esse carro seria um hatch ou realmente um notepack. Temos aqui escrita Type R, certo? Temos até lâmpadas halógenas aqui, que é muito curioso, né? Num carro de 2024, que eu ligo zero pra esse tipo de coisa. É mesmo? Eu não sabia disso. Tem, tem lâmpadas. Aqui a gente tem um C em LED, né? Que forma aquele C que o Civic 10 já marcou presença. E aqui nós temos lâmpadas halógenas, né? E o melhor é que a gente pode trocar por 4 reais, né? Exato. Uma lâmpada e não gastar 2 mil reais pra uma lanterna. Exatamente. Então se você tem um Type R, o Ninja falou que vai fazer o vídeo de como trocar a lâmpada do Type R. É isso, eu vou fazer no canal. No canal. Outro detalhe interessante, esse aerofólio não está aqui por acaso, ele realmente ajuda no downforce do carro. Ele tem aqui esses pilares aqui em alumínio. E um detalhe interessante, vocês vão dirigir, vocês vão ver que você praticamente não enxerga ele no retrovisor. Ele está ali no limite aqui do vidro, ele não chega a incomodar, tá? É, era uma curiosidade que eu tinha, né? Muitos aerofólios grandes atrapalham, né? Ainda mais aftermarket, assim, né? Que não foi pensado pro carro. Ele acaba atrapalhando mesmo. E temos aqui um porta-malas, até que generoso, na minha opinião, pra um carro esportivo. Dá pra você acabar utilizando ele aí com alguma mala, alguma viagem. Eu viajei com ele ontem e aqui a gente tem uma coisa que é realidade moderna, né? Pra gente que tem carro mais antigo, um estepe temporário, certo? E essa redinha aqui que ela abre de um jeito bastante curioso. Essa redinha é uma graça. Ela abre de lado. Então eu falo o seguinte, quantos metros você tem de altura, senhor Rafael? Eu tenho 1,90. O Guedes é um pouquinho mais baixo, né? 1,77. 1,77. Esses são os dois mais altos do que eu. Então entra aqui os dois aqui atrás. Vamos fazer um teste, porque uma coisa que é legal dele estar na plataforma do Civic 11 é o espaço traseiro. E uma outra curiosidade é que esse carro é pra 4 pessoas. Sem dúvida nenhuma. Tem até um porta-copos, ele é bem delineado, né? Pra 4 pessoas. Bom, eu tenho 1,90. O Guedes, mesmo Guedes bateu um pouquinho, eu bato no meio. Talvez numa viagem longa assim, ficaria um pouquinho desconfortável. Mas a gente não liga, né? Com esse carro. Mas pra um carro esporte acho que tá bom. Tá bom. E o Rafa manja muito de história, né? Do Type R. Isso é um clássico, né? Tapete vermelho. É, a cor vermelha, né? Que já tem até no símbolo. É uma marca, né? Dos Type R, dos Type R. Independente se seja NSX, o Integra, mesmo o Civic. É uma marca registrada e jamais tiraria um carpete vermelho aqui desse carro. Nem eu, exatamente. Nem eu. Teve um pessoal que falou que tiraria, não tiraria. Jamais tava lá presente no primeiro. O primeiro Type R, galera, uma curiosidade. É o NSX, certo? Depois, em 97, na carroceria, que é a frente parecida com a daquele carro ali, chega o Type R, certo? É conhecido como EK9. Todos esses símbolos, essas siglas que a gente fala, EK, EG, FL, ela tá presente no número do chassi do carro. E é um trecho do chassi quando começa a denominar que carro que é. Se é um coupé, se é um sedã e tudo. Por isso que é mais fácil do que você falar, eu tenho um Honda Civic Sedan 92 EX. Ah, eu tenho um EG, eu tenho um EG6, eu tenho um EG3 e assim vai. Qual é a sigla desse aqui? Esse que é um FL5. Um FL5. O seu é um EJ? O meu EJ1. Só que ele deu uma mudada, né? Porque ele tá com o motor trocado e tudo, mas originalmente ele tinha o motor D16, muito parecido com o do Getz. Esse que agora ele já tá com o motor do VTI e é muito parecido com o motor que veio no EK9. Tem algumas mudanças de bloco e tudo, mas é da mesma família dos B-Series, de comando duplo. Exatamente. E Edson, por favor, abre lá o capô pra gente falar um pouquinho do que nós temos aqui debaixo dessa saída de ar aqui. Vai lá, Nish, o senhor pode abrir aí. É embaixo, né? Hoje a experiência é de vocês. Eu gosto de todos os detalhes vermelhos do carro. Carpete, cinto, banco. Tem que mostrar o banco, pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. Dá tudo bem aí? E gosto é pra baixo. É aqui embaixo, ó. Que difícil, né? É esse aqui embaixo, ó. Que estranho você ter um... E gosto do detalhe vermelho na tampa de válvulas. Exatamente. Aliás, a gente tava até discutindo isso aqui durante o vídeo. Eu acho que isso aqui é uma imitação da fibra de carbono, né? É um carbonfiber. Não parece ser uma fibra mesmo, né? Porque quando é fibra, você vê que ela não é regular, né? Isso aqui foi estampado, né? Pelo visto. É injetado, acho que nesse jeito aqui. É plástico. É plástico, provavelmente. Mas vou até pegar minha colinha aqui, porque o grande cabeção dos números nesse canal é o Vitão e ele não está aqui com a gente hoje, certo? Temos aqui o K20 C1, que é a mesma série do... Dos FK, né? Conhecidos, que é uma geração anterior aqui do Taipar. E ele saiu com a mesma mecânica. Tem umas mudanças aqui nas caixas da turbina e tudo mais, mas basicamente é o mesmo K20 C1 da geração anterior. Exatamente. É um carro de 297 cavalos no Brasil, tá, senhoras e senhores? Ele tem potência diferente pra Europa e potência diferente pros Estados Unidos no Brasil por conta da nossa gasolina e muito provavelmente por causa da injeção direta, né? É, também, né? E é uma questão de segurança, né? Aí ele tem aqui um pouco menos de potência. Coisas interessantes de falar, senhores, que são donos de rondas antigos, a gente tem 42,8 kgfm de torque. Quero ver alguém falar que não tem torque agora. É muito torque. E isso está disponível a 2600 RPM, ou seja, lá embaixo, quando ele enche o motor, ele já vem com toda a potência que você pode despejar. Bem diferente da característica desses motores mais antigos, que vem lá em cima, né? É um giro bem alto pra... É, embora a potência máxima dele é aos 6.500 RPM, quase no red light de 7.000 RPM. Motor, como a gente comentou, com injeção direta e corrente de comando, embreagem monodisco a seco. Tem algum comentário que o senhor quer falar, senhor Ninja? Eu acho que o legal desses carros, por ter turbo, né? A característica, como eu estava falando, diferente dos motores antigos, é que a Honda ela conseguiu, né, trazer muita potência em detrimento do torque. É, porque uma Honda como aquele B16, ou saiu no EK9, tinha 160, 182 no EK9, cavalos no motor 1.6 aspirado, né? É uma façanha. E a Honda mudou. Quando passou a ter motores turbo, mudou completamente a característica, motores em baixa e tudo mais, né? Isso ele já tinha no 2.4 lá, no K24, mas agora com o turbo está bem evidente, né? Que faz ele dizer assim em 5,4 segundos, certo? É isso que é bom, né, Gerson? E ter uma velocidade máxima de 275 km por hora. Eu fiquei surpreso com esse número, com a velocidade máxima, eu não achei que iam limitar, eu achei que estaria limitado. Talvez esteja, não sei. Eu acho que não, porque está a dificuldade técnica. E vou te dizer que ele se dá muito bem com velocidade, todo esse trabalho que tem aqui. Então, nós vamos fazer uma coisa antes de a gente... A gente vai entrar lá dentro, vocês vão poder fuçar no carro. Legal. E eu quero que vocês tirem um para o ímpar aí, para ver quem vai dirigir primeiro. Bom. Bom, já que tem o desafio... Para. Ímpar. Ganhei. O Guedes começa. O Guedes começa. Então, seu Guedes, o senhor vai sentar aqui no banco do motorista. Vou fechar o capô primeiro. Ok, close the hunt. E aí vamos lá para dentro falar um pouquinho sobre os Guedes que tem ali que são interessantes. Bom, temos aqui um rolê interno diferente. Afinal, eu deixei os dois convidados ali na frente, eu fiquei aqui do banco de trás. Mas, vocês já estão aí fuçando? Me falem quais as dúvidas, quais as curiosidades que vocês já acharam. E aí eu vou mostrando para vocês. Eu acho que a primeira coisa é o banco, onde a gente está sentado, né? O Guedes que... O banco, ele é... Assim, eu gosto de banco concha. O Ninja também gosta. Acho que todo mundo aqui já dirigiu um carro com banco concha. E isso aqui é muito diferente. É uma concha a mais, né? É. Ele é muito confortável. Isso. Textura, como ele te abraça, profundidade, vermelho, como tem que ser. É muito confortável. É um banco que te passa muita segurança. Vai te segurar. Eu tenho um certo corpo avantajado. Então, me segura melhor. E o Ninja, por você ser mais magro, acredito também que está bem preso aí. Um detalhe legal de contar, galera. Dá uma olhadinha aqui no meio. Está vendo, Ninja? No meio das suas pernas aí, tem um rasgo no banco. Está vendo? Esse rasgo, ele é legal porque ele dá exatamente esse alívio. Quando você abre as pernas e tudo mais. É um detalhe de um banco concha que eu nunca tinha visto. Que eu achei que foi muito feliz aí na fabricação, tá? Bom, painel a gente já conhece meio semelhante ao Civic 11, está vendo? Sim, achei legal porque ele tem botões, né? Ele ser um pouco analógico, né? Não só em touch, que é uma coisa que reclamam bastante, né? Principalmente em ar-condicionado, você já regula aqui, aumenta, diminui. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu sou uma pessoa bem analógica, né? Vi de meus carros. Então, essa parte aqui de computador e tudo, eu não sou muito ligado. Mas é, eu acho que esses comandos mais básicos, é importante ter a mão assim fácil. Exatamente. Temos ali a plaquinha, ó. A plaquinha diz a numeração do carro, tá? Ele não é uma série numerada. Tipo, não é o um de tanto, está vendo? Mas deve ter um final ali do chassi. Deve ser o número do chassi. Exatamente. Depois a gente confere lá. Estamos aqui no 5.093, esse carro veio do Japão. E, além do ar-condicionado de duas zonas aqui, que é muito importante, que o senhor desligou ali, tá vendo? AC off ali, ó. Ah, é por isso. Nossa, será que o ar-condicionado está fraco? E, vamos passar por uma coisa legal. Aperta lá o log R. Aqui, senhores, nós temos uma coisa bem interessante, tá vendo? Primeiro tem um medidor de força G e você vê que nessa parte, ele tem ali um medidor para cada lado, ó. Ah, que legal, que cada roda está trabalhando. Front right, tá vendo? Front left. Front left, rear left, rear right. Exatamente. Muito interessante, né? Para você ver esse trabalho de carroceria, se você está indo muito de frente, né? Oversteer, understeer. Aí dá uma passada para o lado aí, ó. A gente tem também a força G com os parâmetros do carro. E passa de novo, que agora eu vou tirar a minha dúvida que eu falei no vídeo lá. Ninja, o que é tudo isso? A gente tem temperatura... Ali é a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Isso, aqui é a temperatura do líquido de arrefecimento, aqui é a temperatura do óleo. Quilopascal. Esse aqui é a pressão de óleo. Aqui, provavelmente, é a temperatura 16 graus. Não pode ser externa. Não sei se é porque, ó, só aqui... Olha que interessante. Esse aí, também não sei o que é. A turbina, né? A pressão de turbina. Esse aqui a gente vai ter que estudar aqui. Eu acho que esse aqui é o intake. Ah, pode ser. Temperatura do coletor de admissão. E esse 16 graus aqui, talvez, sei lá, de turbina... Não, não tem nada... Nada de 16, né? Nada de estar a 16 graus agora, nesse momento. E aqui é realmente, é do óleo. Olha lá, ó. Dá uma aceleradinha. Bom, turbina é óbvio, né? É interessante. Deixa eu ver mais aqui o que ele tem de informação. Agora vai... Aí, ó, aqui a gente consegue ver, ó... Temperatura do ar externo. Temperatura do ar externo. Aqui, ó. Temperatura do ar externo. A gente se confundiu porque lá fora tá um calor. E a gente não acha que tá 16 graus, né? Tem algo errado. É porque tá na sombra. Mas é interessante que aqui, pelos analógicos, né? Por os mostradores, e aqui vem direto. Eu gosto assim, né? Eu acho uma boa... É uma rondéche. É uma rondéche zona, né? É uma rondéche zona. Então a gente vê, ó, pressão de óleo, temperatura de água, temperatura externa, temperatura do ar de entrada, né? Do coletor, e a pressão do turbo. Bem interessante isso aqui. Aqui, 3D... Ah, você pode ter o 3D ou o medidor de força G. Você mexe nele? Vamos ver. Exatamente. Não, provavelmente, conforme você vai, ele vai mostrando ali no 3D, ou como que a força G tá em seguida no carro. Interessante. A força G é bem legal, né? Vai no auto-score ali, ó. Você clica aí embaixo. Vamos ver. Aí, nesse caso, isso é um negócio muito legal pra quem usa esse carro pra fazer track day, que é o quê? Os scores ali da parte de pista, por exemplo, ó lá, tá vendo? Aceleração, frenagem, tá vendo? Ele vai te falar exatamente o que que você tá errando, o que que você tá fazendo. Eu vou mexer aqui, hein? Fica à vontade. E você tem o data log também pra você ter um histórico aí das coisas. Olha, ele te dá pontos, tá vendo? Que legal. Que legal. Vai no data log lá também. O data log, ele vai, ó, te dar um histórico. Aqui foi volta, né? Alguma volta ele deve ter dado. Ih, tem uma coisa legal. Sabe o que a galera faz? Por exemplo, se você quiser colocar isso, tem um aplicativo pro celular, você pode pôr na câmera e gravar a sua volta no autódromo com os parâmetros do carro acontecendo, entendeu? Que legal, que legal. Carro pra quem gosta de carro, né? Carro pra quem gosta de carro. E, ó, tô clicando coisa que não pode aqui já. Configuração, data... Muito interessante, né? Isso aqui, ó, eu confesso que essa parte de força gêmea me interessa bastante pra ver torção de calceria, né? Jogo de calceria. Se eu tivesse isso no Ninja, hein? Ajuda muito, hein? Outra coisa, o Guedes falou ali, ó. Guedes, vira o volante aí pra direita. É uma volta, cara. Ah, é muito... Nossa. É, olha aqui, ó. Ó, centro. Esterçou tudo. Cara, é uma volta, é muito direto. Até uma curiosidade, no meu carro eu tirei a direção hidráulica e ela tá direta. Ela é boa pra pista porque, por isso, uma direção hidráulica ou elétrica, você não precisa ter muitas voltas. Claro que isso aqui é um outro mundo, né? Mas tanto que a direção mecânica que sai nesse carro aqui nos DX, ele tem mais, acho que meia ou uma volta a mais pra compensar a falta de direção hidráulica. Então, pra pista é interessante uma direção, às vezes, hidráulica transformada pra uma mecânica ou trocar coroa e pinhão, né? Que você muda essa relação. E outra coisa legal que o Guedes tava vendo ali, ó. A gente tem um painel TFT que é parecido com o do Civic 11, do tamanho dele, mas aqui a gente tem diferença. Primeiro lá em cima a gente tem shift lights, tá? Conforme vocês vão dirigir lá, vocês vão ver, ó. Aquelas lampadinhas ali em cima, ó. Aquelas bolinhas, elas vão preenchendo na hora de você trocar de marcha. E aí a gente tem um painel que você pode tanto configurar esse lado direito, quanto esse lado esquerdo, tá vendo? Mexe lá, Guedes, pra você ver, ó. Esse aí é acelerador e freio, tá vendo? E olha que interessante, dá uma aceleradinha, Guedes. Ó, esse aqui é o TPS, né? O quanto ele tá abrindo o corpo de borboleta e o quanto ele tá freando. A miniatura acende o freio. É. Olha que graça. E quando você tá no trânsito, a miniatura vê outras miniaturas do lado. Dos caminhões, dos carros, ele vai vendo tudo. Aqui é o medidor de força G. A mesma daqui, né? Aqui tem o configuração de sim, de segurança. Tá. Manutenção, faltam 6.600 km. Aqui tem toda a parte de assistência, né? De faixa e tudo mais. Temos aí a versão mais purista. E ali desce mais uma. Personalizar, você pode ter também... Você pode ter... Desce mais uma, Guedes. Aí você tem... Surpreendente, tá? Viajei com esse carro ontem, andei 300 km. Ele fez 10,5 km na estrada, tá? Chata, amiga. Desce de novo e você também tem a pressão da turbina. Aí tem a nossa. Uma bússola, desce mais uma. Desce, desce, desce. Continua. Aí, ó. Essa aí é a pressão da turbina. Essa foi a coisa mais legal, que eu mais usei durante os meus passeios, certo? E vamos aos astros da festa, né? Mexe aqui, ó. No Drive Mode, ó. Você tem o modo individual, que é o mais legal. Aperta o Personalizar lá, Ninja. Personalizar. Lá em cima. Vai de novo. Volta lá. Espera aí. É tão tempinho que ele fica. Personalizar. Aí o que você pode mudar no carro, tá vendo? Motor, suspensão, direção, som do motor. E se ele muda ali, né? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Você pode escolher, ó. Por exemplo, o motor pode estar em Comfort, em Sport ou no Plus R, né? Que é a versão... Olha, muda até ali, ó. Muda até a grafiazinha. Que legal. Enfim, aí você pode criar o carro do jeito que você quiser, tá? E o Heavy Match, que é o ponto-ataco automático. Uma das coisas mais legais que esse carro faz. Ou você pode vir aqui e clica de novo aí, Guedes. No Comfort, ele também vai mudar a carga dos amortecedores, né? Pra que ficar um pouco mais confortável. Ou se você estiver no seu dia mais empolgado e não quiser usar esse Sport aí, você aperta no Plus R. Clica aí. E no Plus R, ele vai trazer tudo pra o máximo, pro mais extremo. E aqui o painel vai parecer um painel de um S2000, um painel de um Fórmula 1, não dá uma acelerada pra você ver preenchendo lá em laranjinha ali, em amarelo, né? Enfim, esse é o mais legal, tá? Ah, sim. Lembra, lembra, realmente lembra o painel. Tem um toque de S2000 aqui. E eu gostei do detalhe da colmeia ali no Headline, que é o mesmo detalhe daqui. Olha só, bem observado, hein? Exatamente. Mas acho que é isso. O resto é um carro, vamos dizer assim, relativamente normal. Temos aqui auto-hold pra você pegar trânsito, freio de estacionamento eletrônico, tem ar-condicionado de duas horas, que a gente já falou. Câmbio manual, que é super importante. Câmbio manual. A gente só esqueceu de falar do câmbio manual, né? Só isso. Só isso. O manual de seis marchas, mas eu acho que a gente pode falar de todas essas coisas andando, certo? Com certeza. Então, Guedes, o senhor vai ser o primeiro privilegiado, depois o nosso amigo Ninja. Bora. Beleza, vamos lá. Cintos vermelhos. Senhores, vamos lá. Vamos dar uma passeada. Pessoal, estamos dentro do Type R. Guedes. Eu vou já introduzir o R Plus ou Plus R. Não conseguiu andar nem no Comfort, né? Não, nem quero andar. A realidade é essa. Nem quero andar no Comfort, eu ando no meu carro não, porque ele não é confortável. Mas eu ando num Civic G11, G10 no Comfort. Eu não quero andar no Comfort. Então, a melhor parte de todas, câmbio manual. Somos todos aqui amantes de câmbio manual. É pra cima. Tem que apertar o freio. Ah, é. Tava escrito no painel, tá, gente? Ele é antigo. O Ninja, assim como eu, é um cara que não usa carro com tecnologia. Quanto menos tecnologia tiver, melhor. Essas coisas que tem muita tecnologia aqui, às vezes a gente se perde um pouco. Normal. Eu vou ligar aqui a central pra gente conseguir ver os dados. Deixar naquela de movimento. É, isso é bem legal. Talvez essa primeira aqui seja, essa daqui talvez seja a mais interessante. É, porque ela tem os dois, né? Exatamente. Ela dá um mix dos dois. Vamos lá. Eu já tô vendo o Ninja olhando pros dados. É lógico. Vamos com paz, calma. E, senhores, vão contando pra galera de casa. Porque, assim, a gente, eu e o Vitão, né? A gente acaba testando o carro toda semana. Então, a gente tem o nosso jeito já de falar. O mais legal de trazer um convidado pra cá é poder ter a percepção de vocês. Entendeu? A nossa percepção, às vezes, ela é um pouco contaminada por muito teste, por muita coisa. Claro que esse é um carro muito visceral. É um carro que a gente foi muito de coração na nossa gravação. Mas é muito legal ter a percepção de vocês que são dois entusiastas, duas pessoas que amam o carro, amam o Honda e estão tendo a oportunidade de dirigir o Thai Park. A gente sabe que, infelizmente, poucas pessoas no Brasil estão podendo dirigir um carro desse. Então, pra já, eu digo que a suspensão é bem firme. A direção é bem direta. É um carro extremamente sensorial. Eu não acelerei ainda, mas dá pra perceber claramente que não tem... Foi o trabalho incrível da Honda aqui. Não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, eu aqui, como passageiro, até agora, em baixo giro, passeando, você sente que ele é um carro mais firme, claro, até porque a roda, né, ela é grande, o pneu é fino, né, o pneu é baixo. Então, você sente mais, mesmo a gente estando aqui num asfalto fantástico, você sente mais a textura do asfalto. Mas, por um carro desse, super confortável, se tiver que usar... Eu vindo do Ninja, claro, que é uma carroça, né, esse carro aqui tá parecendo um carro original mesmo, assim, normal. Eu acho que se esse carro, pra mim, fosse 10 vezes mais duro que isso aqui, ainda, pra mim, estaria muito mais confortável que o meu carro e, provavelmente, o seu também, Ninja. Aqui a gente tem uma subidinha, tem um trânsito leve aqui, mas vamos lá. O câmbio é muito acertado. E é bem interessante, né, como a turbina vem, baixa, né, e você sente o carro avançando bem, né. Pô, Guedes, eu vou fazer uma pergunta pra você. Claro. O senhor que teve Civic SE. Não me fala que eu sinto muita saudade do SE. O SE, pra quem não está do 2007 pra frente, tá, a geração do New Civic. Você que teve Civic SE, você acha que o câmbio aqui do Type-R, ele é comparável ali ao câmbio do SE ou é muito distante? Não, eles são bem próximos, na realidade. O do SE, o conjunto, né, a manopla é mais longa, os engatos talvez sejam um pouco mais distantes, mas a precisão do câmbio é muito semelhante. Ainda não tive a oportunidade de dirigir tão bem aqui, mas parece ser muito primo. Tem um pedigree aqui que, com certeza, o SE dos Type-Rs, não tenho dúvida nenhuma, e está presente aqui, sem dúvida alguma. E tem o Heavy It Up, né, como que chama? Heavy Match. Heavy Match. Usa ele aí, agora dá pra você usar. É automático, eu dei um toquinho também no acelerador, que já é de quem dirige carro manual. Ao pisar na embreagem, ele já sobe um pouco o giro, é isso? Quando você tivesse dado o ponto a tá. No movimento da manopla, praticamente, ele faz. É incrível o que esse carro gruda no chão. Ele faz contorno muito bem. Acredito, Mau, você que hoje está fazendo o papel do Vitão aqui, super técnico, me diz, tem a LSD? Eu acredito que tem, que é o diferencial deslizante, né? Exatamente. Eu acredito que tem, a gente vai deixar isso num lettering, mas faz muito sentido que o carro tem uma distribuição de aceleração desigual nas rodas dianteiras. Até pra manter uma potência dessa, que é, cara, assim, a galera pode parecer 300 cavalos, não tanto. Mas, quando você dirige o carro, ele parece ter mais de 300 cavalos. Não, e você vê até pela essa curva, assim, com certeza tem a distribuição. Porque pelas curvas fortes que você faz, tanto nos testes que a gente viu, você não sente nenhum dos pneus, né, trabalhando. E essa é a curva mais legal que a gente tem aqui na nossa pista de teste pra testar deslizos de carrocerias aqui, ó, essa curvinha aí. Eu vou deixar o pessoal passar aqui e espero que esse cara vá em frente, senão ele vai estragar. Esse tinha que ter ido no meu plano. Pode ir. Foi. Vamos lá. Pode ir, agora você vai. Acabei de descobrir o item mais importante desse carro. Ô puta que parei. Ô, o PQP aqui atrás. Opa, foi de quinta. Olha o carro como ele desliza, você viu? Muito incrível. Fantástico, né? Muito incrível. Mas, assim, num patamar difícil de se ver em qualquer carro. E o que freia, né? O que ele freia. E olha o freio. É impressionante. Ó, na Força G a gente foi lá. Não, e olha o mapa da Força G aí que ficou. Muito, muito, muito incrível. É um carro impressionante. Tira o fôlego. Nossa, impressionante. É de tirar o fôlego mesmo. E digo mais. Dirigir é... É o melhor carro que eu já dirigi. É um carro muito incrível. É... Ele... É muito sensorial. Comparado ao SI que eu tive. O SI, ele foi aspirado durante um tempo. Depois eu tive ele turbo. Era um carro com 410 de roda. Mas não se compara. Era um carro mais rápido. Muito provavelmente de reta. Era mais rápido. Mas de curva, assim, a gente não tá nem... Não entra nem no quesito comparação. É muito mais acertado. É muito mais pegado no chão. Provavelmente por causa da largura de pneu. Largura de chassi. A gente tá falando de aro 19. A gente tá falando de 265 de largura de pneu. O chassi, como o Mal disse no começo. 8 centímetros mais largo na frente comparado ao G11. 4 atrás. Fora o trabalho de suspensão. Fora o trabalho de suspensão. A suspensão é muito bem acertada. Aqui não tem muito lugar pra fazer um swallow. É swallow, Níndia? Que fala? Um slallow. Slallow. Um slallow. Tem uns conezinhas aqui. É, a conezinha do pessoal. O slallow não vai fazer aqui, né? Mas, assim, pelo que a gente acelerou ali atrás. Passou nas curvas. É uma suspensão muito, muito bem acertada. É algo muito diferente. Sem dúvida nenhuma. Acho que um dos melhores carros que eu dirigi, e quem já dirigiu sabe disso, é o SI. Isso aqui é superior, sim. É muito melhor, sim. E é o carro mais incrível que eu já dirigi. É isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá. Não, assim, não tenho palavras pra agradecer a oportunidade de estar dirigindo um carro desse e fazer uma experiência dessa. Muito, muito obrigado. Então, o senhor vai poder encostar ali, ali em cima, aqui no topo da nossa estrada de testes, na sombrinha ali, pra gente não tomar. E aí a gente vai fazer a troca de motoristas e deixar o grande ninja. E olha o que vira isso aqui. O ninja poderia estar estacionado aqui nessa sombrinha. Nessa sombrinha, né? Não, aqui no sol. Não, aqui no sol, né? Meu amigo, isso aqui vira muito. Olha isso. O ninja, quantas calorias você teria perdido pra virar o ninja aqui? Nossa, eu estaria ali ainda, né? Então, eu vou puxar aqui o freio de mão, que é um gourmetizado. E é isso. Gourmetizado. Muito bom. Fica à vontade, senhor ninja. Bom, estamos aqui. Tem que pisar no freio. Ah, já aprendeu com o meu erro, né? Bom, deixa eu sentir o carro aqui, nessa parte que tem ser humano aqui. Deixa eu me... Nossa, é impressionante. Olha, só de começar a dirigir... Foi o que eu falei, na hora que começou, eu falei, já dá pra saber que o carro é extremamente direto. Quando o Guedes estava dirigindo, eu até falei, caramba, olha essa curva. A hora que você pega o carro, você sente o quanto o carro... Vou fazer um slalom aqui. Impressionante. Freio. Nossa, a direção é fantástica. É um kart, tá? É realmente... E é dócil, isso que é legal, né? Que a gente fala de muito carro muito forte, que acaba não sendo dócil, né? Esse carro é um... Você pode passar nas lombadas de frente, ele não é tão baixo, tá? Ele é um pouco bicudo, mas... Até uma dica pra todo mundo aqui, não é bom ficar de lado, tá? Porque ainda mais com o carro antigo, tem torção de calceirinha. Então passe reto na lombada, tá? Dá uma raspadinha, mas passa reto. O acelerador, ele é eletrônico, claro, né? Mas ele é bem direto. Você vê a embreagem, como ela é bem em cima aqui. Você vai pegando o tempo dela, né? Ainda sente um pouquinho de ronda saindo devagar, enquanto a turbina não está enchendo. Dá aquela morrida, né? Mas, puta, quando chega em 2000 aqui, o carro já dá aquela acendida. Acho que quando você está rodando com o carro, você nem sente isso porque... É que você teria que engatar a primeira, o Heavy Match, ele já traz a RPM exatamente pra onde tem que ir. Tem que tirar tempo, né? Ainda vou pegar o carro, né? Só testar. Minha ficou sem palavras pela primeira vez. É, eu estou indo maneirando aqui na terceira, porque... Outra dica pra todo mundo aqui, ó. Respeito sempre com o carro que você pegou, que você não conhece, estrada que você não conhece. Não é pra abusar. Bom, vamos comentar aqui um pouquinho dessa... É muito interessante aqui que a força G, ele vai gravando aqui um histórico, né? Ele vai sumindo aqui, ó. Se eu der uma freada, ó. Ali daqui a pouco ele vai sumir. Mas ele tem um breve histórico aí do que você aprontou, né? É. E vamos ver aqui nas rodas. É interessante a gente ver... Ó, vou fazer uma curva leve aqui. Aqui é front-left, front-right. Ele alivia aquela, pesa nessa. É. Bem perfeito. Estou um pouco sem palavras aqui, dirigindo o Tay Par pela primeira vez. Estou aqui brincando aqui, porque eu sou o senhor Honda, né? Então, eu acho que eu estou junto com o Guedes. Ficaria com essa aqui, ó. Aqui que a gente tem uma força geral, né? De carroceria. Qualquer aviso. E você sabe, Mau, se ele avisa, se a gente pode deixar... Eu acho que já deve avisar algum parâmetro fora, né? Provavelmente. Se algo sair fora da especificação, né? Tem um vídeo em Numbering, que ele esquenta e ele avisa, assim. Aparece no painão, inclusive. Nesse carro? Tá. E, detalhe, é um carro que não dá para explicar ele sem dirigir, né? Não dá. É muito difícil explicar ele pelos números dele. Bom, eu estou em segunda. Nossa, como ele gruda. É. Primeira vez que eu vi o Ninja sem palavras na vida dele. Terceirinha gostosa. Essa curva aqui eu não conheço, então... É impressionante. Você sente que ele joga mesmo de traseira. Ele trabalha a traseira, esse carro. Olha o ponta-taco, é perfeito, perfeito. É perfeita. Nossa, é perfeita. Então, eu vou dar de reduzida direta, ó. Vou dar uma reduzida sem necessidade aqui, tá? Olha, você até erra, Ibrahimovic. Nossa, que carro, velho. As pessoas pensam que é só visual, né? Que é só um carro azul, com banco vermelho. Mas, nossa, que dinâmica desse carro. Puta vida. Mas só tem um palavrão aqui. O palavrão é a vontade aqui no canal, tá? Não tem problema. Eu e o Vitão já protagonizamos vários palavrões dentro de algumas coisas. Olha, aquele monte de elogios que o Guedes estava dando depois da voltinha dele. Foi uma volta curta aqui. Puta que... Olha o ponta-taco, você viu? E eu mantive o pé no... Olha, vou colocar aqui, vou por uma terceira. Olha, e essa acelerada não fui eu que dei. Ele encaixa perfeitamente a máquina. Perfeita não. E depois, se você pegar o timing desse ponta-taco automático, nossa senhora. Inclusive, na saída das lombadas, quando você sair da próxima lombada ali, põe a primeira. Aí você vai ver como o timing que ele encaixa da primeira é fantástico. Vamos ver, olha. Perfeito. Ele não deixa daquela morrida na acelerada. Você viu que eu demorei um pouco para tirar o pé da embreagem, né? Ele dá uma segurada. Tem que soltar mesmo aqui. Nossa, o carro com uma faixa amarela ia ficar bonito. Nossa, Maurício. É fantástico. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de andar com um carro desse. Realmente, para a gente que gosta de ronda, para a gente gosta de carro, né? Eu acho que ainda a gente tem um plus de ser rondeiro. Isso deixa ainda mais especial esse momento. Mas, obrigado mesmo, Maurício. Carro fantástico. Então, bora que é normalmente... Eu acho que vou virar aqui. Pode virar aqui. A gente faz a nossa conclusão como a gente sempre faz lá fora. Fechou? Tá, vamos lá. Senhores, espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Maurício. Vocês tenham se divertido. Demais, demais, demais. Fantástico. E você, deixa aí nos comentários o que você achou do Type-Arts. Se você ainda não assistiu a avaliação completa, eu e o Vitão demos uma volta aqui na nossa estrada de testes. Contamos tintim por tintim sobre esse carro para vocês. E aqui você teve as reações e também comentários técnicos dos dois rondeiros aqui. Que o coração tem um H vermelho agora, certo? Então, manda um e-mail para contato, se você quer fazer uma parceria com esse canal e se você quer ver os carros antes de sair aqui no YouTube, você pode seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente mostra o nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu viajei com esse carro, levei ele para lavar, eu praticamente queria ter dormido com ele, mas ele não tinha como subir até o meu quarto, certo? Então, deixa o like, deixa o comentário, segue lá. Beleza? Siga Ninja Custom Cars no YouTube para aprender dicas e tutoriais sobre os seus rondinhas. Show de bola lá e siga também o garagem, né? Gá, ponturagem, no Instagram, vê umas fotinhas bonitinhas. Exatamente, é o mestre aqui das fotos e o mestre dos rondas. Agora, senhores, vamos lá para o outro lado da serra, só que nós vamos com os três carros. Eu vou sair uns dois minutos e meio antes e daí eles vão na sequência, talvez me ultrapassem lá no final. Eu saio 30 segundos depois e depois de quatro minutos vai o Maurício com o Taipá. Essa é a escala. Fiquem com Deus, senhores e senhores, até o próximo vídeo. Valeu. Fiquem com Deus, senhores e senhores, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.